E aí E aí Criançada que me marcar no Instagram Estou repostando as brincadeiras aí A musiquinha da vaquinha Nós temos lá em casa uma vaquinha preta Porém sério Ela fez incuteta Só alegria galera Quem embarcar o Paulão no Instagram Está repostando aí viu Então galera vamos carregar o caixote pra casa Hoje já fiz duas entregas E vamos carregar o caixote pra casa Vou chegar ali 11h20 pra carregar madeira Madeira, vamos carregar pra casa Madeira, beleza? Acompanha com nós aí, nós estamos no estado do Mississipi O irmão vai colocar do Mississipi Pra Flórida, pra Orlando Acompanha com nós aí o vídeozão Só alegria Sempre falo pra vocês né galera, cada estado tem suas belezas Aqui é o Mississipi Aqui tem muita madeira Por isso que eu vou carregar madeira E madeira demais hein Só verdinho, tá vendo ó Vamos lá Já vou mostrar pra vocês o carregamento Ó, vendendo melancia na beira da estrada Ali, ali Não sei se dá pra ver aí O caminhão pra comprar Ah, se eu não tivesse tão corrido Eu ia parar ali Deve ser uns 10 dólares cada melancia Você viu ali cara Na hora que eu achar aí na estrada Eu vou parar Enquanto nós estamos trabalhando Tem gente de férias Tem gente de férias Meus seguidores Ó, atenção criançada Levantem-se do sofá Levantem-se do sofá Criançada Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Só alegria galera Que nós é só alegria Paulandinho Rocha No estado do Mississipi Pra não carregar o cargueiro Vamos carregar o caixote E aí galera O caminhão puxando o lixo sozinho ali ó Não, vai vendo É informação demais Faz esse paulandinho Você viu cara Ela deixou o lixeiro aí na frente Se a mão de obra aqui é cara Entendeu A mão de obra é cara Então tudo modernizado Pra não usar a mão de obra Vai vendo Já cheguei na entrega já Já na entrega não Pra carregar né Já é aqui na frente Acabei de chegar na madeireira Já tô vendo um saindo carregado Outro vazio na minha frente Outro vindo carregado Parece que o negócio é É movimentado aqui galera É movimentado aqui Vamos ver Tô chegando agora Não sei como é que vai ser né Pesar o caminhão vazio Já fui lá dentro Dei a entrada Ó O meu caminhão tá pesando 31,900 31,900 Esse senhor na gravação Ele pediu pra mim Ir lá na frente E encostar ali na pilhadeira Olha lá Olha lá Falou-me Falou-me Guys Só que ele mandou virar pra cá Ir lá fazer o retorno E voltar Que vai carregar essas madeiras Brancas aqui ó Beleza Vamos lá com nós ó Tem fila não Se tem Tá em outro lugar Que ele mandou eu carregar Aqui esse pacotão branco aqui ó O tamanho da serraria Isso aqui é só de serragem E as madeiras lá no fundo Vai vendo meu seguidor Vai vendo Pra vocês verem meu seguidor Vou filmar pegando o caminhão ali ó Uma garfada só Vai descarregar o caminhão Vai vendo Que coisa top A serraria grande aqui Gigante Um quadradão vermelho ó Quer ver? Vamos ver Vamos ver se eu consigo aqui Vamos ver Olha a bandeirona da América em cima ó Bandeira da América em cima ali É claro ele chegou da fazenda agora Da roça Desamarrou a carga dele E agora vai dar o up Olha lá Vamos ver Atenção agarfada Atenção agarfada Cinco Quatro Três Dois Ele tem que cuidar pra não apertar o chassis ali Sabe? Por isso tá demorando ó Agora vai Agora vai Atenção Olha lá Ah Se ele descuidar ali Ele levanta o caminhão junto Se ele bobear Ele levanta a carreta junto Por isso que ele tá devagar ó Olha lá Abraçou a madeira Acho que ele vai mandar o caminhão sair vazado Vamos ver É muita informação esse paulandinho né moça É muita informação esse canal do paulandinho galera É informação demais Para meus seguidores ao vivo e a cores Tá vendo? Ao vivo e a cores é informação demais galera Ali vai pra uma máquina que tira a casca da madeira Vai vendo Vai vendo Deixa eu ir lá carregar agora Que se eu ficar muito aqui já Os caras já brigam comigo né Aí ó Maravalha da maior Que é a casca Ali a casca Aqui a serragem branquinha Uma serragem mais fina E aqui é uma madeira mais grossinha Tipo um Uma maravalha mesmo que eu falo né Maravalha 11h35 11h35 da manhã Vamos carregar o caixote Só alegria galera Só alegria Vou ver se eu ponho meu pneu lá debaixo do chassi Vai sobrar espaço na frente O cara sabe o que tá fazendo né Carrega todo dia Mostrar pra vocês como é que é rápido Ó Ele me deu já a nota Já me deu a nota Eu nunca abri de uma rápida Falta o último pacote Vai vendo como é que é rápido E eu vou mostrar a hora que é pra vocês agora Não apertei a cinta ainda não A lona se coloca lá depois da balança Tem vários caminhões aí Que estão carregando em lugares diferentes E vou mostrar a hora Eu acho que eu cheguei aqui Não lembro Mostrei no começo do vídeo Se era 11h30 Olha a hora galera 11h59 11h59 Eu cheguei aqui Acho que era 11h30 Deve estar na gravação aí Eu não vi Meia hora tô carregado Só que agora tem que pôr a lona lá né Pôr a lona ainda Vai demorar mais uma hora Beleza? Pra vocês verem como é que é a prancha abençoada É só benção né galera Ó o quadradão sem carregar De outro canto aí ó Não carregou na mesma seção minha não Aí Aí Ah O cara andando de bicicleta Dentro da minha empresa Então é isso aí galera Saí na balança Pôr a lona lá no fundo ó Tem quatro colocando lona lá Tá vendo? Carrega pra tudo quanto é canto aí Vocês viram no horário aí Que eu carreguei rápido Enquanto eu fiquei aqui Ó a marca do pneu Tô bufando aqui Ó o que que eu fiz Vocês viram que eu tava carregando o step? Vocês viram que eu tava carregando o step ali Em cima da trela? Ele não passa na vão do chassi Eu tive que apertar a cacinta Apertar essa cacinta Coloquei ele aqui Pretendo não usar ele Tão rápido Mas se precisar tá aí de emergência Passei uma catraca aqui ó Ele tá amarrado com uma catraca Depois vou firmar mais E Tá vendo? O pneu não é recap Não é recap Olha aí Um pneu bom pra andar O Laércio lá que me deu O Bruno vai deixar aqui Quem quiser pedir pneu Aqui nos Estados Unidos Aí na região de Orlando Tem da carreta Por duzentos e sessenta E do cavalo Igual esse aqui Raíldo assim Novo Zero bala por duzentos e oitenta Beleza? Tá aqui o A informação do Laércio Quem precisar Só entrar em contato com ele O Bruno vai deixar aí Deixa o couro E leva o ouro O Paulão tá suado Só pra vocês verem Que nada é fácil Nada é fácil Beleza galera? Vou subir a balança Tem que pôr a lona E do outro lado Tem que almoçar Que eu tô Varado de fome Só alegria Olha que empresa top Galera Essa empresa é zero bala Dá pra ver até o concreto Que tá novo E olha aí Pra pôr a lona Pro motorista não sofrer muito Vai vendo galera Vai vendo Vai vendo Puxei o freio aqui O barulho do freio Então olha aí pra vocês verem Uma empresa Moderna Ninguém pega fila Um monte de caminhão Todo mundo entra E sai carregado rapidão E tem um negócio De levantar a lona aí Pro motorista não sofrer muito Vai vendo Dois Um daqui e um de lá Só que o outro lá Já ilonou Entendeu? Então agora Enquanto ele vai Ele tem que colocar aí As borrachinhas Tem que sair pra fora Pra dar vez pra mim Pra dar vez pro outro E enquanto ele vai colocando ali Olha o caminhão de serraio Chegando aí Eu vou ali apertar A minha cinta Que eu coloquei Mas não reapertei Beleza? Já tô esquentando A minha marmita A hora que eu pôr a lona Eu entro Troco de roupa Vai tá molhada de suor Bata a marmita E sai vazado Olha ali O senhor de idade Dá pra ver Que ele tem Mais de 60 anos Tá aí Trabalhando na prancha Já apertei Toda a minha cinta Igual sempre brinco Com vocês Faça do limão A limonada Enquanto eu tenho Que esperar os companheiros Pra pôr a lona Eu não posso subir Em cima da carreta Se não eles gritam comigo lá Tem que usar isso aí Proteção pra empresa Você não processar a empresa Se cair da carreta Então não pode subir Em cima da carreta Então Eu vou bater Meu almoço Esquentei minha marmita Esquentei minha marmita Ali bateu o almoço Porquinho Tadinho Tadinho Perdeu a asinha Tadinho Vendedores Faça do limão A limonada Eu não tomei café cedo Que foi na correria Quem não viu o vídeo anterior O cara me acordou Seis horas da manhã Hoje eu já fiz duas entregas Tudo longe Uma da outra Já cheguei Carreguei Agora medi pouco Agora eu vou bater Um almocinho sagrado aqui A mesinha Caminhão muito confortável Galera Caminhão é top demais Ó Mesa Banco Geladeira Micro-ondas Olha o tamanho Olha o tamanho da nave Galera Só bênção Só gratidão Quanto mais você agradece a Deus Mais Deus te abençoa Quanto mais você chorar Mais coisa ruim vem Então Faça do limão A limonada Tá Não deu certo a coisa Vai comer Tem melhor coisa Do que comer Galera Almocei O companheiro já moveu Pra frente Tô na vez Eu só posso abrir ela aqui Assim do jeito que tá Aí eu tenho que pegar Aqueles ganchos lá Pra pegar e erguer Não posso subir Nem aqui na carreta É a lei da empresa Aqui né Então vou esperar O menino usar o gancho Aí eu vou pegar E colocar a minha Aí meu seguidor Já a cara do combatente A cara do combatente Não é que tem moleza não né galera Demorei quase uma hora Amarrando aqui ó Bem marradinho Pra não sair na rodovia Ficar batendo né Igual eu sempre falo Não tenha pressa Na hora de amarrar Porque saiu Caiu É problema do motorista O Paulão tá deixando o couro E levando o ouro Fiz duas entregas hoje E carreguei E almocei já Hã? 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 Brinca Moçada Rochar o bambu Rochar o bambu Olha como é que eu amarrei Deixa eu mostrar pra vocês aí Pra quem é novato Tá vendo aqui na frente Você tem que pôr essa madeira Tem não né Eu coloco Por quê? Se a lona escapa e começa a bater Rasga tudo né Então eu aperto aí com essa madeira Geralmente coloca atrás também Só alegria galera Só alegria Olha aí Tá vendo como é que é rápido Ó Isso aqui tudo carregou depois de mim Ó Esses três aí O Mad Maxon Esquecendo de mostrar pra você Eu fui no banheiro ali Esquecendo de mostrar pra você Como é que o motorista é tratado aqui Pelo menos nessa empresa Não são todas né Mas olha aqui Vai vendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Atenção Abre-te sésamo Ah Garoa Geladinha Geladinha Aí dá gosto né Então vamos rochar o bambu Rochar o bambu Porque nós temos carregadinho Carguinha quadradinha É madeira Two by four Chama essa madeira que eu tô levando Two by four Dois por quatro O balão rasgando o inglês Aqui rasgando o inglês sem dó Tá indo carregadinho da madeireira Olha o que vai chegando Olha o que vai chegando Madeira galera Madeira Mas tem aqui madeira Asfalto zero bala Asfalto zerado Olha lá Mais madeira Mais madeira Tô falando que o negócio é top ali Pensa na madeireira Zero bala Zero bala Aguinha gelada pro chofé Não perde tempo Negócio de boa lona Olha aí Ah garoto Paulão tá só o pó da rabiola Galera Paulão trabalhou demais Oi Paulão trabalhou que nem Que nem gente grande Oi moçada Olha meus seguidores Tá vendo esse carro aí Com a luz azul É do presídio Olha lá A galera com o uniforme Do presídio de listinha Olha aí Tá vendo A galera do presídio Trabalhando Trai ó Xerife Ah Esse paulandia Informação demais galera Porque os parques As gramas é limpa Aqui ó Isso que é catana aí ó É muita informação Muita informação galera Carreta com o aerofólio aí ó Vai vendo Pra quebrar o vento Pra cortar o vento melhor Tá vendo Tem muita carreta Baú que tem esse negócio aí ó Vai vendo Show de bola né E aqui no estado do Mississippi Eu tô no Mississippi Indo aqui pra Flórida né Mississippi Alabama E daí já é a Flórida né Mas olha que lindo Aqui é tudo banhado Tudo pântano Olha aí as pontes Gigante as pontes aqui galera Vai vendo Pra vocês verem Aqui eu tô na beirinha do mar Esse estado aqui de Mississippi Sempre tá passando furacão aqui Por estar próximo do mar Por ser plano Mas olha aí Deve ser bom pra pescar aí hein Pescar jacaré Jacaré Crocodilo dandy Crocodilo dandy Top demais né cara Vai vendo Tamanho da ponte Essa aqui ainda é uma menorzinha Olha lá onde ela vai Lá no fundo Lá no fundo Ela passa ainda Já estamos no estado do Alabama Essa cidade chama Mobili Mobili Eu vou mostrar pra vocês aqui Olha aí Nós vamos passar um pedaço do mar Agora aqui Na verdade Nós vamos passar um túnel Primeiro um túnel De barco do mar E depois Vamos passar uma ponte gigante Eu vou deixar no rapidinho Pra não comer tudo Meu vídeo Numa gravação só Mas é top Pra cidadona Olha que visão Coisa mais linda Vai vendo Tô na beirinha do mar Aqui é Alabama Aqui também passa Furacão aqui Muito próximo do mar Venta demais aqui E a paisagem linda Galera Essa ponte aqui É gigante Gigante Já mostrei no outro vídeo Vou mostrar de novo Olha aí Tudo suspensa Em cima do Aqui é um braço do mar Viu É um mar aqui Você pode olhar aqui É um mar Beleza E aqui nós vamos longe Em cima dela aqui agora Vou deixar no rapidinho Pra não comer tudo Meu vídeo aqui Mas é linda a ponte A paisagem aqui Oh meus seguidores Bem vindo a Florida Que alegria Viajar é bom Mas pra voltar pra casa É melhor ainda Você tá doido Duas semanas Só fiquei dessa vez Duas semanas Mas já tô morrendo Saudade da minha família A gente é bem unido E a Poli comprou a casa dela O Brunão Deixa aí Faz favor A capa do vídeo Que a Poli comprou a casa dela Faz favor Só alegria Nós vamos comemorar lá A compra da casa Primeira casa da Poli Beleza galera A balança A balança A balança Salveve a cor Será que vai Será que vai parar O Paulandinho Será Do lado direito Ali a casinha Pra fazer a inspeção Será O Paulão tem que abrir o vidro Quando passa a balança Vai escutar os homens Falar no microfone Vai escutar os homens Falar no microfone Vamos ver Atenção Atenção É a inspeção da agricultura Aqui galera Aqui é a inspeção da agricultura Vai vendo Tá cheio de abeia aqui Fui Liberou Partiu Goiás Agora é a balança Ali atrás Era o ministério da agricultura É só na Flórida E na Califórnia Que tem esse negócio Pra entrar Mas quando eles veem Que eu estou puxando madeira Só manda passar direto Agora aqui É a balancinha Na entrada da Flórida Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se vai liberar Se vai jogar pra dentro Pra fora Já estamos pra dentro Na verdade Já jogou pra dentro Vamos ver se agora Vai liberar ali Acompanha com nós aí Só alegria galera Tinha um cadinho Já estamos em casa Minha comidinha da esposa Uma taçardade Jogou pra fora Jogou pra fora galera Tá pesando um oversize Aqui jogou pra fora Pode ver Vou passar do ladinho Se joga da direita Ali te pesar Aqui não vai pesar Vai passar direto Tem que passar devagarzinho E respeita a galera Lá né Olha lá Então pegaram Uma Giripoca Tapeando Com o companheiro ali Giripoca Tapeando Vai vendo Vai vendo Ali É o oversize Geralmente eles Para Pega a documentação Desses oversize Mas liberou ele Liberou Mandou pro pátio Beleza Nós vamos pra rodovia De volta Quem nunca brincou De carrinho Quando era criança Galo 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 Só fala o galo Peguidores Tô só o pó da rabiola Agora galera Sem mentira Eu tô muito cansado Parei no restare Aqui E aqui eu vou ficando Viu galera Eu sinto muito Galera Mas hoje Meu dia foi produtivo Mas hoje Não vai ter banho Tô só o pó da rabiola Tô tomando um cafezinho Aqui E vou cair na cama Aqui galera Hoje Meu dia foi muito produtivo Mas eu quero é sono Eu quero é cama Eu não quero mais nada Só cama Beleza Então vou ficando por aqui Amanhã tem mais um videozinho Aí A novelinha mexicana Meu dia foi produtivo Demais hoje Fica com Deus Deixem o joinha Se inscrevam no canal Vídeo todo Eu tenho pra vocês Com alegria Mas hoje eu tô cansado Fui